quem tá online aí me dá um salve beleza a gente teve um probleminha eu tentei sair e voltar agora tá rolando agora vai o som tá rolando maravilha bom que bom que deu certo aí vão me reportando aí se tiver alguma coisa massa o bicho áudio agora não tá rolando confere aí vini confere o áudio aí vini vê se tá rolando atenção maravilha agora sim então vamos lá aquilo que eu tava falando para quem tava me vendo quem não tava me perdoe aí não sei acontecer algum bugzinho aqui no webinar então a gente vai fazer o seguinte a gente sempre pensa o que a gente tem o que eu sempre penso aquilo que tenho em volta da tônica eu preciso dominar onde tá aqui o campo que eu quero agir e aí eu preciso pensar aquilo que eu vou ter em volta então queria que você pensasse comigo da seguinte forma eu tenho aqui aquele primeiro shape que eu tava falando o dó no dedinho tá então vou fazer aqui ó eu como eu tenho um baixo cinco cordas é se eu for gruvar ou se eu for pensar numa ideia de solo eu gosto de pensar desde a corda mais grave desde a nota mais grave até a nota mais aguda que eu só coisa que eu estou ganho vai ter aqui não acho que eu tenho aqui no meu alcance certo então é o seguinte é o dó está dentro 4 eu vou ter me Sol Lá Dó Mi, Sol, Lá, Dó Ré, Mi Sol, Lá, Dó, Ré, Mi Certo? Então o primeiro shape seria esse Com o dedo 4 aqui Segundo shape eu vou ter com o dedo 2 Na tônica 2, 4 1, 4 1, 4, 1, 3 Certo? E um terceiro shape que eu quero deixar pra vocês Seria Agora o mesmo dó Que eu usei pra fazer um shape pra trás Da tônica aqui Agora eu usei o mesmo Shape pensando aqui Na tônica E agora eu quero um shape Depois da tônica, mais pra frente O dedo 1 no dó Então eu vou ter aqui em cima Sol Lá Dó Ré Mi Sol Lá Dó Ré Mi Sol Esse shape eu passo pros alunos Às vezes ele é meio fora de mão Eu gosto de pensar dessa forma Com essa digitação Porque depois eu linko também No meu pensamento Com a escala maior Eu penso tanto o shape Pra penta Quanto pra escala Que ele fique próximo aqui De uma maneira que fica Fácil de usar Então a ideia aqui seria O dedo 1 no dó Então eu começo aqui em cima 1, 3 Aí agora eu faço assim Dó, ré, mi 1, 2, 4 aberto Depois eu vou ter Sol, lá 2, 4 Aí eu vou ter Dó, ré 2, 4 E aqui Mi, sol 1, 4 Nada impede De no dia a dia Você usar aquela ideia Do arrasto 1, 3 1, 3 Arrasta 1, 3 1, 3 E aí vem Buscar aqui Isso não Impede Não te impede De usar dessa forma Entenderam? Quem tá comigo até aqui Quem conseguiu Assimilar Quem tá entendendo Me dá um salve aí Só pra eu Ver se eu posso seguir Massa Carlos, Antônio Tá comigo aí Legal Então estão conseguindo Entender Tá tranquilo Maravilha Então essa ideia É uma ideia Que tipo assim Eu gosto muito De pensar Por exemplo Grovando Nessa primeira etapa Aqui Dessa nossa aula Cara Gosto muito De pensar Às vezes De uma base Simples De reg Que é fácil Pra você Criar algumas conduções E passear E passeando Por esses shapes Aqui Por exemplo Vou gravar Aqui Então se eu Tenho essa base Posso começar De cima Aqui E sempre Mostro a tônica Segundo shape Terceiro shape Certo Certo Massa A pentablusa Eu posso utilizar Ela também Nesse caso aqui Eu teria Uma notinha De aproximação Pensando na terça menor Pra cair aqui No dó Se eu quisesse Dar essa intenção Pensaria Nessa ideia Excelente Também E eu vou também Dar No segunda etapa Dessa aula Eu vou dar Uma ideia Pra você Por exemplo Com esses Mesmos shapes Você também Poder dar Uma intenção De um Lídio Por exemplo Usando o mesmo shape Que já está Embaixo do seu dedo A gente pensar Nas notas Da aplicação Do modo Ou do mixolídio Em cima De um acorde Dominante Dá pra gente pensar Vocês vão ver Que dá pra gente usar Em várias situações Certo? Entenderam? Então a primeira Parte é essa Se eu dominei Esses três shapes Um próximo passo É eu conseguir Linkar esses shapes O que é linkar? O que é o nome Meio Da internet A gente fala de link Seria de ligar Um desenho No outro Por exemplo Desço o primeiro Shape Já é a volta Do próximo Já é a subida Do outro Isso É muito legal Quando Você Começa A Desmamar Das tônicas Você começa A se Desprender Das tônicas Pra você Criar Uma melodia Porque No começo Como a gente É muito Condicionado A tocar Tônica Quando você Começa A improvisar Dá vontade De Fazer tipo assim Você Quer mostrar Onde Onde A tônica Tá Sendo que O legal É quando Você Começa A criar Uma melodia De Veja Então, assim, aí você consegue se desprender daquela ideia de ficar mostrando onde é que tá a tônica. É aí que começa a ficar interessante. Então, pegaram a ideia de linkar o shape. Então, primeiro shape, antes da tônica, 1, 4, 1, 4, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 4. Abre. Depois, segundo shape, voltando aqui, a tônica tá aqui no Dó. Aí eu volto do dedo 3, ó. 3, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 2, 4, 2. Nome dos dedos. Depois, dedo 1 aqui no Lá. 1, 3, 1, 2, 4 aberto. 2, 4, 2, 4, 1, 4. Pegaram? Me falam aí se vocês conseguiram assimilar até aqui, se tá de boa. Qualquer coisa, eu reviso aqui também. Massa! Isaías, isso é legal porque acontece assim mesmo. No começo, eu acho muito importante você também pensar nessa ideia de você misturar o improviso com o groove. É natural pra gente fazer isso. Depois, é interessante quando você começa a improvisar de verdade, de verdade, né? Já tá improvisando, eu falo improvisar, assim, quando você começa a criar uma ideia de solo, você começa a tentar buscar melodias. Aí a gente começa a pensar mais ou menos como um cantor, né? Aí você até consegue pensar em alguns artifícios pra você embelezar essa melodia, como, às vezes, uma apojatura ou um slide. Que seria mais ou menos a ideia de você imitar um cantor embelezando essa melodia, né? Então, a gente já caminha pra essa, dessa outra forma. Então, vou repetir os shapes aqui pro Antônio, tá? Dedo 4, sempre... Então, ó, eu não troquei de tônica. Eu só mudo o prisma. Então, por exemplo, eu tenho o dó aqui, que ele me serve pra esse shape. Pra esse. E pra esse. Certo? Então, o dó é o mesmo. Então, a diferença é que o dó começa no dedinho, então eu enxergo notas pra trás. Eu não gosto muito de pensar que eu começo, que essa é a penta de lá menor. Apesar dela ser. Sabe? A penta já é relativa. Mas eu não gosto muito de pensar que eu tô tocando o dó, mas é lá. Então, pode ver que eu termino o shape. Eu gosto de condicionar o meu ouvido. Dó. Que eu tô tocando em dó mesmo, saca? Então, ó. 1, 4, 1, 4. Primeiro shape, ó. O dó. Vou começar aqui do mi, aqui em cima. 1, 4, 1, 4. Depois, 1, 3, 1, 3. 1, 2, 4 aberto. Certo? Segundo shape. Dó tá no dedo 2. Então, eu vou começar aqui de cima, ó. 2, 4, 2, 4. 1, 4, 1, 4. 1, 3. Esse é o segundo shape. Terceiro shape. Dedo 1 no dó. Então, o dó é o mesmo. E eu tô 1, 3. Aí eu faço 1, 2, 4 aberto, ó. Vou abaixar o dedo 3 aqui pra ficar mais fácil. 1, 2, 4. Depois, 2, 4. 2, 4. 1, 4. Certo? Então, assim, quando você consegue linkar os shapes, fica legal. Porque sobe um, volta o outro. Então, aí a ideia... Você consegue dominar o braço inteiro. Desde o primeiro dó que eu tenho aqui, até esse último sol que também tá na escala. Você vai conseguir dominar e vai conseguir tocar. Fala, Thiago. Não perdeu muita coisa, não. Porque a gente teve um probleminha. Eu acabei precisando sair e voltei. Aí a conexão melhorou. A galera não tava conseguindo me ver. Mas tá, tá de boa. Então, a gente viu esses 3 shapes, tá? A ideia agora é dominar esses shapes de duas formas. Eu sempre gosto de pensar dessa forma. Primeiro, eu gosto de estudar mecanicamente. Sei lá se dá certo esse termo. Mas eu estudo como técnica. Então, a técnica crua, às vezes eu falo. Que seria o quê? Você tocar... Isso pra ficar rápido ou pra ficar tranquilo. Pra você deixar embaixo do dedo. Então, você toca... Depois, o segundo. Terceiro. Estudo ele de uma forma que eu consiga gradativamente ir acelerando. Então, assim, eu gosto de pensar primeiro dessa forma. Sabe? Quando você pega uma coisa... Às vezes você pega um trecho. Estudo só os finais do shape. Final do primeiro shape. Depois, final do segundo. Três, um, quatro. Depois, só o final do terceiro shape. Então, assim, são formas de estudar pra que você estude técnica. Às vezes, só um, dois, três, quatro. Aqueles exercícios, às vezes, chega uma hora que eles não te ajudam tanto mais quanto você conseguir tocar uma penta mais rápido. Ou você conseguir, pelo menos, a ideia que você está em mente de uma frase, você conseguir desenvolver ela, certo? Agora, uma segunda forma que eu gosto de estudar, eu chamo essa forma de forma musical. Mas, também, eu posso pensar nela como mais melódica, né? Vamos falar assim. Eu sempre falo assim, uma forma mecânica e de forma musical. Vamos padronizar essa forma aí. Uma forma musical pode ser a coisa mais simples. Mas você já tenta extrair melodias do shape que você está tocando. Se eu estou tocando aqui, ó. Tá vendo? Eu pego um trecho, ó. Aí é a forma mecânica, ó. Então, as duas coisas são legais, porque no dia a dia você vai acabar misturando. Aquilo que soa um pouco mais melodia e aquilo que soa um pouco mais mecânico, que soa mais técnico, você quer mais nota. Você vai precisar ter isso também. Você vai precisar ter passado por esse passo aí. Não tem como pular. Ah, eu quero tocar uma frase um pouco mais rápida. Mas se eu não gastar um pouquinho de tempo aqui me dedicando para que isso fique mais fácil, vai ser difícil. E aí, uma ideia que eu sempre dou é a gente tentar... Para eliminar movimento, você não erguer muito... Sabe? Tenta tocar o mais próximo que você conseguir das notas que você vai tocar, ó. Então, quanto mais pertinho, mais vai ficando... Mais é legal, tá vendo? Eu não ergo muito... A mão, assim, para tocar, até o... Beleza? Entenderam até aqui? Estamos captando Antônio, Tiago, Isaías, Adriano. Dá um salve aí. Se está rolando... O Ximu também está por aí. E aí Beleza. Beleza. Maravilha. Conseguiu pegar os shapes aí, né? Então, aí agora é o seguinte. Dá para a gente passar para a nossa segunda etapa da aula aí. Para que não fique tão extenso. Se eu quiser... Fazer uma... Aplicação... E que esse... O que o acorde, por exemplo, em cima sobrou um acorde com sétimo maior, e que ele soe lídio, o que eu preciso fazer? Então, pegue aquele shape básico aqui. Vamos pegar aqui, nessa região mais aguda da penta. Dois, quatro, um, quatro, um, quatro, um, quatro. Do shape tradicional. Certo? Ó, que interessante. Na penta de dó, eu tenho dó, ré, mi, dó, ré, mi, sol, lá. E aí, eu repito dó aqui. Maravilha. Se eu fizer esse mesmo shape, começando de ré, eu vou ter ré, que é a nona, né? De dó. Mi, que é a terça. Fá sustenido, que é a quarta aumentada, justamente a nota característica do lídio. Daí, aqui eu vou ter lá, que é o sexto grau. E aqui eu tenho o si, que é a sétima maior. Ó, que legal. A penta de ré só tem as notas boas da sonoridade do lídio. Vamos ver o que acontece se eu aplicar as duas. Eu vou sair de uma, entrar na outra e vou voltar aqui. Vamos ver como que soa, aquilo que agrada a vocês aí. Vocês também vão tentando experimentar aí, na realidade de vocês, tá? Vou fazer uma basezinha. Deixa um baixo aí pra gente ouvir, ó. Então eu tenho aqui, ó, a penta de maior. Vou fazer a de ré. Olha que legal. Agora vou transitar entre os dois shapes, ó. Olha que legal. Aí é aquela mesma ideia. Se eu tava fazendo o shape aqui, ó. Vou fazer um tom acima. Poderia ter um baita de um efeito numa condução também. Fiz a ideia de pensar como se eu tivesse em ré, né? E aí resolvo em dó. Percebe que, assim, o mesmo shape, usando um tom acima, já dá a intenção do dórico. Assimilaram até aqui? Conseguiram entender? E aí Música Eu sempre na música faço as passagens das notas usando as pentas A penta Sim, pode usar as notas da penta Tá rolando sim É... Fala aí Antônio, o que você tá entendendo mais ou menos? Dá um toque aí Vou tentar clarear mais pra você aí É... É... Entendi É, Isaí Isso daí é por aí mesmo Quando a gente tá groovando Você não pode fugir muito do groove Você tá com o pensamento certinho É... Já... Já quando você tá criando um solo Aí você pode ficar livre pra voar aí Né? Sem precisar ficar marcando as tônicas Mas é... É muito legal quando você tá conduzindo Se você tá usando notas de passagem É... É legal porque Você também consegue ter Ideias criativas aí E o seu groove É... Ter aí sempre um molinho aí É... Eu acho legal das duas formas Tanto como o groove Como também na forma de criação do solo Tá? É... É... E aí A ideia Que eu tô passando aqui hoje É... Pra gente Dar a intenção De um modo grego Certo? É... Então assim Você pode Dar a intenção Do Lídio Tocando a penta Um tom acima Certo? A mesma coisa Se você tocar a penta Um tom abaixo Do dó Por exemplo Soaria um dó Com sétima Vou tocar si bemol Ó Si bemol Dó Aí eu vou tocar ré Que é a nona de dó Fá é o quarto grau Aí aqui eu vou ter sol E si bemol Aí você vai ter Praticamente as notas Do mix olímpico Ó que interessante Ó Vou fazer uma outra base aqui Se eu fizesse a mesma penta O mesmo shape de dó Só que aplicando ele É... Um tom abaixo Ó Olha que legal Vou tocar dó Primeira Aí eu toco um tom Um tom abaixo Ó E volto pra cá Ó Essa sonoridade E volto pra dó Essa mais torta Que eu usei aqui Eu to pensando na penta Do trítomo Seria aqui De fá sustenido A penta O shape de fá sustenido Vai parecer a escala alterada Conseguiram assimilar mais ou menos Como seria Dar a intenção dos modos gregos Só que utilizando um shape da penta Então se eu estiver usando o mesmo shape Se eu fizer ele um tom acima Eu dou a intenção de lídio E volto pra dó Ou se eu fizer um tom abaixo Eu dou a intenção de mix olídio Conseguiram entender? Conseguiram entender? Conseguiram entender? O Clodoaldo falou aqui Como improvisar nos ritmos Eu vou Clodoaldo Eu vou dar essa Vou deixar Vou te ajudar No finalzinho A gente Não esquece de me perguntar Tá bom? Conseguiram assimilar até aqui? Belezeira 1, 5, 6 1, 5, 6 Então, maior Aí já entra no assunto de campo harmônico Mas dá pra fazer 1, 5 e 6 Então aí vai ser A ideia vai ser Você pegar o dó Você tá falando aqui Pra você usar o dórico Com essa mesma ideia É bem fácil Se você pegar Se você pegar o shape menor Por exemplo Que é o relativo Vamos pegar aqui Lá menor 1, 4 1, 3 1, 3 Um shape bem simples É só você fazer Ele também Um tom acima Se você fizer E voltar pra Lá menor Olha que interessante É uma ideia Bem simples Pra você conseguir Já Com o shape Que você já tem na manga Olha que legal Vou fazer um lá menor Vou fazer um lá menor aqui Lá menor Se eu fizer o shape aqui No caso de si Então assim A ideia É o seguinte Eu poderia usar o dórico Se você já E aí eu posso também Dar essa intenção Com a penta Que é o mesmo shape Entendeu? A mesma ideia Que você usa Pro lídio Você também usa Pra O dórico Você toca A mesma penta Um tom acima Aí você fala Por que, Fer? Olha o que tem Na penta de si Si É a nona De lá Daí eu vou ter Ré Que é o quarto grau De lá Aí eu vou ter Mi Que é a quinta Aí aqui eu vou ter O fá sustenido Que é o sexto grau É a nota A nota de sabor Aí do modo No caso E aí eu vou ter O lá de novo Que é A oitava E aí paro na nona Então é bem legal Quando a gente estuda Com essa perspectiva Porque às vezes São shapes Que você já tem Depois Outro shape Aqui ó No si E dá Essa mesma intenção Do modo aí Ó O sexto grau Entendeu? Ajudou? Daí a mesma coisa Que o Isaías Estava falando É essa ideia Só que assim Aí eu preciso ter Um pouco mais de prática Pra conseguir usar Aí Numa cadência Como ele tá falando Aí Um, cinco, seis Seria mais ou menos Essa mesma ideia Eu tô no um E aí eu vou usar o cinco É que é uma cadência Meio estranha Essa aqui Mas dá pra usar Ó Dó Eita A mesma ideia Eu vou tá fazendo aqui No dó Sol E lá menor Então ó Então ó Mesma ideia Eu posso usar Só as pentas De cada um Tô usando a penta De dó maior De sol maior Lá menor Certo? Aí eu vou fazer Aquela mesma ideia Usar a penta Do tom assim Do tom abaixo E a penta De um tom acima De lá menor E aí Se eu souber Dominar isso Eu vou transitar Isso com naturalidade Quer ver? Ó Tchau 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 Deu pra entender? Qualquer Em qualquer situação Você vai conseguir aplicar isso Basta você Gastar um tempinho Pra conseguir deixar isso Mais embaixo do dedo Você vai ver que Dominando esses shapes Pô apliquei Fiz um tom acima Já rolou Belezeira? Conseguiram entender? Então o que eu tinha Pra falar pra vocês É isso E eu queria que vocês Ficassem comigo Que eu quero Mostrar pra vocês Uma novidade Daquilo Que a gente tá Lançando agora Tá? É o seguinte Algumas semanas atrás Eu e a minha equipe A gente Sentou e analisou Aquilo que realmente Os baixistas Precisam É os que E vocês que estão aqui hoje Que precisam Aquilo que vocês precisam Pra se tornarem mais seguros Mais habilidosos E mais requisitados Como vocês sabem Nós temos um programa Que forma baixistas Mas apenas alguns Estavam dispostos A dar o próximo passo E poucos baixistas Estavam tendo a chance De evoluir todos os dias Foi por isso Que pensamos Em uma solução Mais simples Pra que mais E mais baixistas Aplicassem o método Processo da evolução Então assim Depois de semanas Nós chegamos À conclusão Que vamos acabar Com o programa De formação E criar um novo programa Um novo curso Uma nova formação Tá? Você que tá aqui hoje Vai ter a chance De ser um dos primeiros A entrar nesse novo treinamento Que batizamos De portal Embaixo dos dedos Mas antes De falar sobre Esse novo portal Eu quero te contar Como eu cheguei Até aqui E como eu desenvolvi Um método didático Que está ajudando A mais de 1079 baixistas A evoluir todos os dias Esse número quebrado É de verdade mesmo Não é fake não Durante 20 anos Como professor de contrabaixo Eu percebi Um comportamento comum Entre os meus alunos Alguns desenvolviam As técnicas E as levadas Com rapidez E outros De forma mais lenta Você pode pensar Que isso é comum Que cada um tem seu tempo Isso pode parecer normal Mas não é Eu passei anos estudando Como eu poderia ajudar Aquele aluno mais lento A dominar De maneira rápida O contrabaixo Porque eu também Era muito lento No meu início E quando eu descobri Que existem processos Que aceleram o aprendizado Foi um divisor de águas Para mim Na minha vida Como baixista Então eu comecei A testar vários métodos E naquela época Eu tinha que criar Esses métodos Porque infelizmente Não existia a internet Depois de muitas tentativas Eu cheguei em processos Simples Rápidos E de fácil aplicação Para evoluir No contrabaixo Mas antes De falar Você Com você Sobre esse método Eu quero te fazer um alerta Tá A maioria dos baixistas Estão entrando Em um ciclo De desmotivação E quase todos Acabam desistindo Do seu sonho De se transformar Num baixista seguro Muitos deles Acabam até Abandonando a carreira E isso acontece Porque eles estão passando Por uma jornada De ilusão Acreditam que Quanto mais conteúdo Ele aprender Mais eles vão crescer Como músicos E a verdade É que Você não aprende Pegando mais Pegando mais conteúdos Mais técnicas E mais levadas Você aprende mais Aplicando na prática O que funciona De verdade É assim que eu penso Melhor dizendo A sua mente É liberada Para entrar Milhares de informações E você precisa Filtrar quais Dessas informações Podem ajudar você E se você Simplesmente Quer mais Provavelmente A maioria das informações São inúteis Eu sei que é um pouco Complexo de explicar Mas pensa comigo No tempo da escola Você estudava apenas Para passar na prova Você não estudava Para aprender E é exatamente Isso que acontece Com a maioria hoje Simplesmente Quer pegar coisas novas Para tocar em algo diferente Mas se esquecem Que para se tornar Um grande músico É preciso passar Segurança no seu som Então nada de firulas Nada de embelezamento Para se tornar Um baixista seguro Você precisa aplicar Processos Que serão usados No seu dia a dia Eu mesmo trabalho Tenho filhos Sou músico E mesmo assim Consigo treinar E evoluir todos os dias Porque os processos Que eu criei Me permitem aplicar Em poucos minutos Algo que vai Me ajudar por anos Por isso Eu sempre bato na tecla Não estude Tenha processos E esses mesmos processos Eu coloquei Organizados em um portal Para baixistas São aulas gravadas Online Que você pode assistir De onde quiser É só se conectar Na internet E pronto Chega de ficar preso Ao passado O mundo online É para você sair Na frente Precisa Estar disposto A dar o próximo passo E você E hoje você tem Essa oportunidade Nesse portal Eu dividi os conteúdos Por módulos Cada plano Tem seu próprio módulo Atualizações E benefícios É como se fosse Uma Netflix De contrabaixo Eu ensino Esses módulos Exatamente Como eu faço Para evoluir Todos os dias As aulas são gravadas Num verdadeiro processo Para você aplicar Na sua rotina Em outras palavras Você vai aprender Na prática Como tocar contrabaixo Com liberdade E segurança De um modo Simples E rápido Sem precisar De um treinamento Chato Eu divido Os cursos De contrabaixo Que existem hoje Em duas categorias Primeiro O curso que ensina O que você quer São legais de estudar E ensinam Grandes técnicas O problema aqui É que você vai aprender Coisas que provavelmente Você não vai aplicar Na sua vida de baixista O conteúdo que você comprou Fica sem servir Por um bom tempo E a segunda categoria De cursos São baseados Em teorias De outros baixistas Coisas que funcionaram Para outros E dezenas de apostilas Que você quer ler E reler Até aprender Então eu não tenho Nada contra esses cursos Mas eu prefiro Fugir disso E ensinar De um modelo diferente Ao mesmo tempo Que você está aprendendo Algo importante Eu também ensino Jeitos Processos E práticas Que você pode aplicar Todos os dias E evoluir Além disso Um de nossos planos Do novo portal Embaixo dos dedos Tem um acompanhamento pessoal Ou seja Você é acompanhado De perto por mim Na sua evolução Então Quando você tiver Uma dúvida Ou se sentir travado É só mandar Uma mensagem No nosso grupo Privado de alunos Na próxima aula Ao vivo Eu vou tirar Sua dúvida E ainda Explicar em detalhes Como você pode Destravar Além disso Se sua dúvida For algo urgente Imediatamente Eu vou gravar Um vídeo E te mandar Ensinando aquilo Que você precisa fazer Para evoluir Naquele ponto Ou seja É um acompanhamento Profissional Com a missão De fazer você evoluir Por isso Que 100% Dos nossos alunos Estão satisfeitos Eles conseguem Hoje O que passaram Anos Tentando aprender E talvez Essa possa ser A sua realidade Hoje Agora Veja como Funcionam Os planos Para você fazer Parte do novo Portal Embaixo dos dedos O primeiro plano É o mais básico Chamamos ele De baixista guri Fazendo parte Do nosso portal Nesse plano Você vai ter Acesso a dois Módulos De contrabaixo Onde eu vou Te ensinar Como dominar A escala Pentatônica Como ter Mais liberdade No slap E ainda De forma Mais simples E fácil Aplicar os arpejos No contrabaixo A maioria das aulas Do módulo De pentatônica E do módulo De arpejos Contém PDFs E áudios Playback Para você treinar Em tempo real No baixista guri Vamos liberar Um módulo por mês Para você evoluir No contrabaixo Ou seja Além dos dois Módulos Que você vai ter acesso Todo mês Vamos adicionar Um novo módulo Ou um curso Enquanto sua assinatura Estiver ativa Eu indico esse plano Para quem está iniciando Ou para quem quer Testar o nosso portal Agora deixa eu te explicar Como vai funcionar Como vai funcionar A forma de pagamento Desse portal Que é o mais legal De tudo Alguns baixistas Estavam reclamando Que não tinham cartão Para fazer parte Do nosso programa antigo E nós solucionamos isso E ainda facilitamos O parcelamento No cartão também Para você fazer parte Hoje Do plano Baixista guri Você vai investir Apenas R$29,90 Por mês Praticamente R$1 por dia Esse é o valor Pago E esse valor Pode ser pago Todo mês No boleto Ou cartão Ou via Paypal Nós mudamos a forma De pagamento Para o modelo Assinatura Para qualquer pessoa Poder assinar E começar a estudar O contrabaixo Com os processos De evolução Você pode cancelar A assinatura Quando quiser É só me mandar Uma mensagem Lembrando Que todo mês Vamos lançar Um novo módulo Para quem assinar O portal No plano Baixista guri O segundo plano É o Baixista Pro Onde você tem Acesso a 5 módulos Com 15 aulas E mais Um módulo por mês Fazendo parte Do nosso portal Nesse plano Você vai aprender Além de escalas Pentatônicas E arpejos Aplicações avançadas Do contrabaixo Levadas para você Tocar em alto nível Além disso Você também Vai ter acesso Ao módulo Tonalidades E intervalos Eu vou te ensinar O ciclo das quartas Ciclo das quintas A distância Entre uma nota e outra E muito mais Além disso Você vai saber Bem na prática São aulas um pouco Mais teóricas E também prática Porque tudo que tem aqui Não é para ficar No esquecimento Você tem que aprender E tem que pôr em prática Senão Eu sei que Cai no esquecimento Muitos alunos Entram sabendo Muita coisa Mas não conseguem utilizar O valor para você Entrar no Baixista Pro É de apenas R$ 49,90 Por mês Não acabou A gente decidiu Liberar o curso Slap no dedo Para quem fizer parte Do novo portal No Baixista Pro Então se eu fosse você Aproveitava E não perdia essa chance Apenas o curso De Slap no dedo Custa R$ 297 E você vai levar Inteiramente grátis No Baixista Pro Agora vem o melhor De todos E nós preparamos Um plano recheado De benefícios Para você O nosso melhor plano Onde 90% Dos nossos alunos Estão matriculados Vindo do programa antigo Que é O Baixista Expert Tá Onde você tem acesso Ao método completo Com nove módulos E ainda 12 meses De acompanhamento comigo Para guiar você Durante a sua jornada Para dominar o baixo Por inteiro De modo prático E rápido Eu indico o plano Baixista Expert Para quem deseja Evoluir todos os dias Com segurança E liberdade E ainda tem mais Toda semana Temos aulas ao vivo Para você tirar dúvida Junto dos nossos alunos A evoluir Todos os dias No contrabaixo E ainda não acabou Nesse plano Você tem acesso A dois novos módulos Por mês Dessa forma Em um ano Você vai ter acesso A mais de 32 módulos Do contrabaixo Um verdadeiro acervo De cursos O slap no dedo Que é o nosso curso Completo de técnica De slap Também estará liberado Para você Nesse plano É um conteúdo Que você Deve estar imaginando Que vai pagar Uma grana preta Para ter acesso A esse plano Mas na verdade Seu investimento Não passa De R$2,30 Por dia Isso mesmo Para você fazer Parte do portal Embaixo dos dedos No plano Baixista Expert Você vai pagar Apenas R$69,90 Por mês Podendo cancelar Sua assinatura Quando quiser É claro Que com dezenas De módulos Preparados Para você estudar E evoluir Acho difícil Você abandonar O portal Pelo menos Todos os alunos Nunca fizeram isso Então eu vou ativar Aqui Para se você Quiser Fazer parte É Eu quero lembrar você Todos os nossos planos Podem ser pagos Mensalmente Via boleto E cartão Tá No lado Dessa transmissão Na área de chat Foi liberado Um botão Para você clicar E escolher Um dos nossos planos Para entrar Na nossa escola De contrabaixo Mas antes que eu esqueça Temos mais Uma grande novidade Que é É uma coisa É muita coisa Eu sei Mas vai anotando aí Tá Você pode Baixar o valor Da sua mensalidade Caso você escolha Pagar a sua assinatura Anualmente Ao clicar no link Que te passei Vai abrir uma página Onde você tem a possibilidade De escolher Pagar a assinatura Por um ano Com 30% De desconto No plano Baixista Guri Você vai ter acesso A dois módulos E uma atualização De um novo módulo Por mês Você vai pagar Apenas 250 Por ano Certo No plano Pro Você vai pagar Além dos 5 Dos 5 módulos Uma atualização De um novo módulo E ainda um curso De slap Completo Seu investimento Por ano É de apenas 420 reais E no nosso Melhor plano Você vai ter acesso A nove módulos Duas atualizações De módulos Por mês Um curso De slap Completo E ainda 12 meses De acompanhamento Em um grupo Que recebe Uma aula Ao vivo Por semana A assinatura Anual Custa 587 reais Pagando a sua assinatura Por ano Você fica mais Despreocupado Tem acesso A tudo E ainda ganha 30% De desconto Você gostou Dessa condição Especial Então aproveite Todos os nossos Planos do portal Embaixo dos dedos Tem 15 dias De garantia Caso você entre Por portal E não goste Do que recebeu Basta cancelar A sua assinatura E recebe A parcela De reembolso Após os 15 dias Você também Tem a possibilidade De cancelar Mas perde Todos os acessos E as mensalidades Que já foram pagas Isso nunca aconteceu Até porque Todos gostam Demais O programa Mas é um aviso Que eu gosto De deixar aqui Para que tudo Fique bem Transparente Entre a gente Tá bom galera Então se você Deseja Dominar o contrabaixo E quer evoluir Todos os dias Faça a sua assinatura No portal Embaixo dos dedos E tenha A minha ajuda Pessoal Para guiar você No caminho Mais curto Ok Garanta sua vaga Agora E antes que a gente Abra de sessão De perguntas E respostas Eu quero deixar Um aviso importante A gente tem 10 vagas Com bônus Eu vou avisar Pelo seu e-mail Quando as vagas Com o bônus Estiverem perto De acabar Ok Então Fique esperto E o curso De slap E o acompanhamento Por 12 meses Com as aulas ao vivo São bônus Para apenas 10 primeiros Que entrarem aqui Então se eu fosse você Eu corria E aproveitava Essa condição especial Beleza galera Então Eu queria abrir aqui Mais um tempinho Para Se vocês tiverem Alguma pergunta Para fazer Tanto do programa Do nosso portal Quanto também Da nossa aula E vocês podem Deixar uma pergunta E ver O que vocês precisarem Eu estou aqui Para ajudar vocês Ok Então a gente vai se falando Um abração Aí todo mundo Tamo junto E até a próxima Fiquem ligados Que a gente vai Estar fazendo Mais Webinar Mais dicas Vai estar sempre Rolando novidades Tamo junto Abração A todo mundo Que teve Obrigado Vini De suporte Os parceiros Do embaixo Dos dedos Tamo junto Galera Valeu